Fala pessoal, estamos aqui no Mirante, Novo Horizonte aqui em Alto Paraíso, olha que vista maravilhosa, não tinha um lugar melhor para fazer um almocinho, a gente vai fazer um ananás, tá com arrozinho espetacular e lembrando a todo mundo né, apenas em uma boca de fogão que nós temos em panela de pressão para gastar menos gás, ok? Vamos lá aprender a fazer esse arrozinho com esse ananás, você pode usar o abacaxi mesmo, não tem problema, isso aqui é típico do cerrado brasileiro, foi colhido agora, e foi colhido agora pessoal, acabei de tirar, está fresquinho, olha só, vamos lá? Bom pessoal, aqui agora estou descascando, essa casca aqui dá para fazer um suco, aí você vai, ele é um pouco mais ácido que o abacaxi que a gente conhece, tá? Mas para prato salgado ele fica muito bom, vou tirar aqui só uma parte, se eu tivesse em casa também ele fica ótimo para fazer cocadinha, você faz uma cocada com casca de abacaxi também que fica muito legal, ó, então aqui só vou tirar essa parte, ela foi colhida aqui nesse cerradão virgem aqui, na chapada dos veia-deus, vamos lá? Pessoal, comer aqui agora, eu estava achando que ele tem um pouquinho mais de acidez que para o abacaxi convencional, né? Cara, mas está um mel, um mel, cara, o que que é isso aqui? Meu Deus do céu! Gente, olha, sem explicação, esse adanás aqui, sem explicação. Só pessoal, colocar aqui um bacon, tá bom. Agora pessoal, só óleo, vou colocar um pouquinho só de óleo, o bacon ele não tinha muita gordura, e vou colocar açafrão da terra, agora o abacaxi. Arroz. Colocar um pouco de sal. Um pouquinho de orégano, e botar um pouquinho de guascas. botar folha de louro, tomilho, um pouquinho de pimenta calabresa. Um pouquinho de pimenta calabresa. Beleza, não é? Um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Então você vai começar com até três minutos, depois que começa a pressão, né? Quando a gente brinca que é, começa a apitar, tá? E aí o que que você faz? Abaixa o fogo, tá? Coloca no mínimo, tá? Bota no mínimo mesmo que você vai economizar gás e vai continuar cozinhando. E aí quando der os três minutos, desliga, mas não vai abrir a panela nem tirar a pressão. Mantém porque ela ainda vai continuar cozinhando. Vamos ver como é que ficou. Então como a gente gosta tipo um risoto mais cremoso, esse é o ponto. Se você quiser, deixa mais uns dois minutinhos, tá? Se você for fora da tampa mesmo, que aí vai evaporar mais rápido. Ok? Aí pessoal, olha que ele fica cremoso, ó. Aqui agora pode colocar um cheiro verde, né? Cheirando bom, tá cheirando bem. Então quem gosta de uma parte mais adocicada na comida, isso aqui fica perfeito, tá? É uma pegada asiática, né? O arroz com o abacaxi, tá bom? Você pode trocar aqui o bacon por uma carne de jaca com carne de casca de banana da terra. Você pode botar frango desfiado, você pode botar um outro tipo de carne de sua preferência. A base desse prato vai ser o arroz e o abacaxi, tá bom?